Nossa, que ângulo gordinho, estou pegando o meu peito. Bom dia, Camila Leonel. Tudo bem? Tudo ótimo. Oi, gente, tudo bem? Eu estou no YouTube da Sara Lorena. Exatamente. One more time, meninas. E aqui a gente tem o Danilino. Muito gostosa, muito sensual, diva. Que merda é essa? Mostra o que é que a gente tem aqui, mostra. Fandangos. Bom gosto. É, M&M. Espera aí, Cássia, que meus peitos estão muito para fora. Peguei isso, sensualidade. Nossa, eu tive um pouco de medo agora. Oi, bom dia, estamos aqui no Midas. E o Dal do Benny? Ah, que boa! Ah, que fila! Coitada! Olha aí, Naldo, como é que está o seu novo single? Fala pra gente. Naldo, você deixa eu subir aqui, Naldo? Obrigada, não deixa. Quase. Quase. Opa, não falou? Ei, estou rica, estou rica. 10 centavos. Eu estou real. O Danilino? 10 centavos. Ai, que legal. Agora vai, vai, vai. Onde é? Meu nome é a Julia. Vou fazer gol. Pã, 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 pã. Gente, já já é aniversário da Selma Fernandes. Achei, ô. Não, nem aqui não. É no 8. Na minha boca. Já é aniversário da Selma. Olha ela. 22 anos de comida. O Danilino, que sexualidade. Poxa. Boa noite, Brasil. Maravilhoso, animado. E aí, doutora Julia, como é que vai? Está muita animação. Bom dia. E aí, doutora Julia? E aí, doutora Julia? Quem foi que estava ouvindo a gente outra vez? Boa noite, gente. Boa noite. Oi, lindo. Oi, Wesley Fafadão. Ai, eu ainda não sou. Selma Fernandes, o que é isso? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos perdidos. Hoje é dia de festa, alegra a nossa jovem. É o quê? Esse é um prazer. Esqueci, agora vou ficar tonta. Ó, as fãs da Sarah, eu tô solteiro. No Instagram, arroba, cantor Vitoru. Beijo pra vocês, só assim. Oferecido, oferecido. Muito oferecido, atacou de otardito. E aí, frases de doutora Julia? Agora a gente vai aguardar a chegada de uma pessoa muito incrível. Uma pessoa que é uma pessoa maravilhosa, a Negra Mari. Eu cheguei, Brasil. Dá uma noite para os meus youtubers. Oh, youtubers. De Sa Lorena. Chegamos, valeu. Aê, motorista, obrigada, beijo. Gente, o que é aquilo? O que é aquilo ali? Um projeto que é oferenda de... Não, já, volta para o marketing. Oi, Nicki Minaj. Tudo bom? Olha, ela. Maravilha. Bom, everybody's on the floor. O que é isso? Amiga, você tá numa posição muito legal. A gente já chegou na Rede Globo. Quer frase? Opa. Camila, fala que os fãs de Belas Chinais são o quê? São Belindos e Belindas. Belvidos e Belvidas, é isso? Fãs de Aline Mendes são o quê? Mentos. Aline Mendes. Aline Mendes, os fãs de Aline Mendes são Mendes, os fãs da Selma, o quê? Eu queria dizer, pera, é... Selma, eu queria dizer que a Aline não faz essa cara toda hora, não. É. Ela fica fazendo essa cara de docinho. Ela depois da meia-noite, me espera, gente. Olha só, altas confissões. Esse cabelinho rosa vira um vermelho forte. Aí, porra. Coitado, mentira. Essa mulher pega fogo. Ela é assim, 38 horas por dia. A Aline é linda, Aline é linda por natureza, meu Deus. Ai, que delícia que eu vou para o Marcelo, ela quer olhar para nós. Nossa, Marcelo, olha lá, olha lá, olha lá. Gente, 10 mil curtidos. Fãs de Marcelo Arquetes são raquetes? Raquetetes. Raquetetes. Fãs de Camiletes são o quê? Camiletes. Tindetes. Tindetes. Oi. Faz uma melody para a gente finalizar esse vídeo. É isso aí. Valeu, Débora. Ai, minha bunda. Quer frecha? Não. Quero sim! Aline, leite quente. Leite quente. Agora, a gente faz uma daily vlog, a gente vem ensaiadoras. Bota a senha do banco. Uh, as preparadas, o baile todo. É soprano, gente. Nós somos soprano, gente. Nossa, que piada bosta. Palminha da mão. Comigo, vai. É o quê? É o quê, Sara Morena? Eu acho que... Eu acho. Vai. Se a senhora não está enganada, a mulher está louca. Terminamos o ensaio e agora nós vamos encher o bucho de comida. Animação total. É a dança de coro peito. A dança de coro peito. Vai, vai, vai. Pro peito. Opa. A dança de coro peito. Tinta, tinta, tinta. Tinta, tinta, tinta. Hold me close and hold me fast. This magic's dance you catch. This is lovely and rose, yeah. Well, you kiss me heaven's eyes. I thought you closed my eyes. I see lovely and rose, yeah. Well, you cross me through your heart. I'm in the room of the floor. Amém.